É um projeto musical novo, original, surpreendente. A Mar Guitarra leva-nos numa viagem instrumental pelo universo musical latino, conduzida por duas guitarras em diálogo, uma portuguesa e uma acústica, apoiadas por percussão e um baixo, revisitando o jazz, o flamenco e o blues. O quarteto, cujo mote é a Mar Guitarra, com paixão e alma, prepara-se para atuar no Mondajaz em Lisboa, no final de janeiro. Foi a paixão pelo som genuíno das guitarras que o juntou. Já foram o grupo Las Guitarras Loucas, mas com a introdução da guitarra portuguesa decidiram reformular o projeto, agora com o nome Amar Guitarra, desde 2007 que tentam conquistar o público com uma sonoridade própria. O objetivo é universalizar a aplicação da guitarra portuguesa em todos os estilos musicais. Daí tocarmos o libertango, tocarmos temas que têm, portanto, uma influência que não é nem o fado de Lisboa, nem o fado de Coimbra. A composição tem a ver, talvez, com três inspirações, por assim dizer. Eu tenho uma queda mais para, talvez, para a música latina. O João é mais um homem do Gypsy Jazz e dos blues. Depois, juntando a isto, temos a nossa nova paixão, que é, de facto, a introdução da guitarra portuguesa. Enquadram-se no perfil de música do mundo, mas não atuam para um público específico. Querem, antes, conquistar o maior número de palcos possível. Os palcos lá fora são, sem dúvida, um dos objetivos, porque a nossa música tem um carácter que se pretende que seja universal. E queremos divulgar a guitarra portuguesa por todo o mundo. É uma música instrumental, portanto, não tem problema da língua em si, de não entender em língua. E é uma música que acaba por ser, portanto, é universal. E não vai, penso que não vamos ter dificuldade em encontrar, temos de ser honestos e modestos, pequenos palcos. A vida numa sociedade...